Mãe, sou grata por tudo o que fez por mim Mamãe, que carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Com alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, sou grata por tudo o que fez por mim Mãe, aposto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida Amém Amém Amém